Chuva caiu, terra molhou, a barragem de água fria em Barra do Choça sangrou. Epa, olha que coisa linda e maravilhosa. E o blog da Barra vem registrar tudo. Chuva caiu, terra molhou, a barragem de água fria em Barra do Choça sangrou. Olha que coisa linda e maravilhosa. Isso descarta qualquer possibilidade de racionamento. Alô Vitória da Conquista, alô Planalto, alô demais cidades que recebem o abastecimento de água direto aqui da barragem de água fria em Barra do Choça. Olha só, a barragem está sangrando, transbordando. Isso significa que nós tivemos aí um ano abençoado de muita chuva. Assim está a situação da barragem de água fria aqui em Barra do Choça. E o blog da Barra, para manter todos informados, tem a honra de registrar aqui esse transbordo dessa barragem. Mas a gente volta a solicitar às pessoas que, mesmo com tanta abundância em água, caprichem, viu gente? Economize esse bem tão precioso que o ser humano necessita tanto para sobreviver. Porque a barragem está transbordando que as pessoas vão gastar água à torta e à direita. Vamos aproveitar a oportunidade e manter também a conscientização de preservar esse bem comum. Olha só, coisa linda e maravilhosa. Chuva caiu, terra molhou, a barragem de água fria em Barra do Choça, sangrou, coisa linda.